Vamos falar sobre a alocação de ativo aí. Tem gente que já viu que uma empresa pode alocar ativo. Mas e você como investidor? Onde alocar seus ativos? Em dinheiro, que a gente pode também traduzir em certa parte como disponível e a gente pode incluir os títulos ou em ações. Bom, para isso você deve ter o quê? Ter a direção do mercado. Bom, como você vai ver a direção do mercado? Pensa o seguinte, em psicologia comportamental, tudo que sobe, desce. Isso aí é o pensamento de manada. Bom, vou dar uma dica aí que talvez favoreça o seu pensamento. Então se você consegue imaginar, tirando os mercados de baixo, mais que uma ação de uma empresa, um mercado de um ano, começou um declínio, sei lá, de 20%, claro que os mercados de baixo duram em média dois anos, na grande maioria. Isso a gente está falando de mercado global. Mas se a gente consegue ver um mercado em que um ano foi negativo, se a gente apostar contrário para o próximo ano, é bem provável que ele suba, né? Então, pensa relativo. Fica esperto e se pergunto. O que eu quis dizer com esse vídeo? Eu quero chamar a atenção de você para algo. Fica esperto, hein? Muito obrigado. 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 Obrigado.